Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como conseguir ter esses cartões de crédito de alta renda. Como eu consigo os melhores cartões do Brasil? Um dos melhores do mundo. Como que eu faço, Leandro, para conseguir então o meu tão sonhado, aquele cartão que eu realmente gostaria de ter aí na minha carteira e poder usufruir dos benefícios espetaculares que só os melhores cartões têm? Vou explicar para vocês. Por isso que eu deixei hoje a mesa cheia de cartões de alta renda, explodindo aqui os melhores cartões do Brasil e do mundo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, eu estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui ó, meu cartão alta renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Gente, como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito dedicada pela busca do melhor e ir atrás então dos melhores cartões de crédito do país. Está aqui em cima da minha mesa alguns dos melhores cartões do Brasil e do mundo, sendo os cartões que podem ser de fácil, aquisição junto à instituição financeira pela qual você tem relacionamento e aqueles que ficam um pouco mais difíceis porque é atrelado literalmente a sua renda mais o engajamento com a sua instituição. No entanto, eu quero mostrar para vocês alguns dos melhores cartões que eu consegui aqui e que você também pode conseguir, porque se eu conseguir, baseado ao meu relacionamento com a instituição financeira, você também consegue. Eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo aqui também já tem esses cartões, conseguiu de maneira, alguns foi fáceis, outros foi um pouquinho mais difíceis, mas eu quero tratar de alguns dos cartões, não de todos logicamente, mas de alguns que eu considero muito importante você ter para você poder usufruir e ter os serviços adequados ao seu cartão. Então eu quero começar com vocês pelo Cicobi Black Marriage, que é esses dois cartões que vocês estão vendo aí em cima da minha mesa. Um é o cartão Mastercard Black normal do Cicobi e o outro é o Black Marriage, que é o cartão supremo da instituição da cooperativa Cicobi. No entanto, esse cartão não está disponível para todas as suas cooperativas, ou seja, é um cartão mais difícil. No entanto, aquela cooperativa que tem esse cartão, eles acabam prestigiando os seus clientes com maior tempo de relacionamento, clientes que têm uma renda comprovada acima de R$ 7 mil, que têm investimentos e que usa a conta do Cicobi como uma das contas principais. Então ele é um cliente vinculado, um cliente ativo, que tem um score bom de mercado e que usa a sua conta do Cicobi para poder ter um vínculo com a cooperativa. E aí no caso, você pode ter tanto o cartão Cicobi Black Marriage, que é o melhor cartão da cooperativa, quanto o cartão Black normal. No entanto, tendo um cartão, o outro terá que ser desativado, ou seja, eu não posso ter um Mastercard Black normal, mas um Mastercard Black Marriage, eu tenho que escolher entre o Black e o Black Marriage. O Black Marriage é um cartão que te dá 2.2 pontos a cada dólar gasto, usa então a sala VIP ilimitada para o programa Lounge Key, titular, adicionais e convidados, você não paga nada. A taxa spread internacional, ou seja, eu usando o cartão fora do país, fora do Brasil, eu vou pagar a taxa PETAX zero, eles não cobram nada. E usa uma das menores taxas de cotação do dólar, que é o dólar comercial. Enquanto uns usam o turismo, eles usam o comercial. Então, dando uma força maior para o cartão, sendo um dos melhores do país. A pontuação não tem validade de 24 meses, no entanto, por ter uma cotação de dólar baixo. É 24 meses de validade de pontos, ilimitado, titular, adicionais e convidados. Seguro do cartão é grátis pelo Cicobi. E todos os benefícios do Mastercard Black, então esse cartão acaba sendo um dos melhores do país. Ele está entre os melhores aí, junto à cooperativa Cicobi. E a anuidade do Cicobi é R$ 760, tá certo? A partir disso. E como que eu faço, Leandro, para conseguir esse cartão? Então é dessa forma. Você tendo o vínculo, relacionamento, buscando aí com o seu gerente uma parceria, a sua chance de conseguir esse cartão é muito forte. Aqui no canal nós temos centenas de pessoas que têm esse cartão. Para uns foram fáceis e outros acharam difíceis. Depois do Santander Limited, Visa Infinity e Mastercard Black. E aí vocês estão vendo esses dois cartões do Santander? O Limited, Visa e Mastercard Black, né? Lembrando que esse cartão, ele vinha com esse cartão espelho, né? Que é o cartão que a gente fala que é um coringa. Então, quando você adquiria o Combo do Santander, você recebia esse cartão espelho junto. Para poder usar em algum lugar que você não queira levar o Black. Ainda quem tem, tem. Quem não tem, amém, né? Então eles descontinuaram esse cartão espelho, só enviando então os dois Black, né? O Visa Infinity e o Mastercard Black. Enviando para os clientes o Combo, quando você então é aprovado ao cartão Limited, Visa Infinity e Mastercard Black. Para ter esse cartão, você precisa ter uma renda comprovada de 40 mil reais. Por isso que eu falei que alguns seriam um pouco mais difíceis. 40 mil reais, em algumas agências, eles exigem um imposto de renda ou outra renda que comprova os 40 mil. Outras aceitam a movimentação para poder comprovar que é a sua renda. Então acaba que é aprovando para alguns clientes por movimentação, tá? Não são todas. E aí você teria esse cartão através da renda 40 mil reais. Tanto o Visa Infinity quanto o Mastercard Black. Você pode pegar os dois cartões e ter apenas uma anuidade deste cartão, tá? A anuidade do cartão Santander Limiter é 1.290 para os dois cartões. Ou seja, se você não tiver o vínculo dos dois cartões, cada um custará 1.290. Mas se você tiver o vínculo dos dois, então será apenas uma anuidade 1.290 e terá os dois cartões, tá? Acesso ilimitado para o Longe Key, para o titular, adicionais e 12 convidados por cartão. Ou seja, eu tenho o Visa Infinity e o Mastercard Black. Então eu teria ilimitado ao Visa Infinity, ilimitado ao Mastercard Black titular e adicionais, 12 convidados no Visa Infinity e 12 convidados para o Mastercard Black, tá? Então eu tenho também cartões adicionais grátis, inteiramente grátis, junto ao cartão do Unlimited Santander. E você tendo vínculo com o seu banco, no caso Santander, acaba ficando mais fácil, né? Vínculo que eu digo é o seguinte, movimentação, produtos do banco, tem alguns que deixam o salário cair na conta, né? Então assim, tem que ter um relacionamento legal com o seu gerente para que ele faça uma defesa se precisar e pedir para você esse cartão, tá? Imposto de renda, movimentação bancária. E se você tem outros cartões de outros bancos que também são do mesmo peso do Unlimited, vale a pena mostrar para o gerente para poder fazer uma defesa para vocês aí, tá? Então, levando em consideração tudo isso, movimentação, imposto de renda, outros cartões ao peso do Unlimited, o gerente faz uma defesa e envia para a mesa de crédito para aprovar para você. A outra forma de ter esse cartão é o upgrade de cartão, ou seja, eu tenho um cartão Unique do Santander e peço upgrade para o Unlimited, mas sua renda precisa estar cadastrada a 40 mil reais, tá? Por que isso? Porque às vezes o gerente pede e é reprovado e você liga na central e está disponível. Então, vale a pena fazer essa jogada aí para ver se você consegue ter esse cartão também. O spread dele já não é tão legal, é 5.5 o spread fora do Brasil. No entanto, os cartões Santander Select, você pode sacar câmbio fora do Brasil nos caixas eletrônicos do Santander e não pagar tarifa de saque, tá? Junto aos caixas eletrônicos do Santander. A outra opção seria o Latam PES Visa Infint do Personalité. Esse cartão, a anuidade dele é 1.200 reais, 100 reais por mês. No entanto, você pode ficar livre da anuidade desse cartão gastando 20 mil reais por mês isenta anuidade ou por investimentos junto ao Personalité. A pontuação desse cartão neste momento é 7 pontos por cada dólar gasto internacional e 5 pontos por cada dólar gasto nacional, tá? É uma campanha que vai até ter 1 de maio, mas pode estender ou não pela Latam PES. É um cartão que te dá dois acessos para o Launch Key e todos os benefícios da Latam PES, podendo chegar aí através de upgrade, conquistas de pontos e chegar aí ao Black Signature que é o melhor programa de pontos da Latam PES, o melhor programa no caso, para você chegar aí ao Black Signature, tá? E além disso, você tem aí outros benefícios junto à Latam PES. E para ter esse cartão já não é tão difícil, porque você sendo cliente Itaú, o Personalité, renda cadastrada 15 mil reais ou mais, ou através de investimentos, 250 mil reais, você pode abrir uma conta no Personalité. Então, eu tenho 250 mil reais, eu abro uma conta no Personalité ou através da renda de 15 mil reais ou mais, eu peço o cartão. Então, ele acaba sendo mais fácil pela política do Itaú, tá? E o cartão, ele é flex, ou seja, ele pode vir com limite de 20 mil, 40 mil reais flex. Conforme o meu comportamento de uso, o cartão pode aumentar os limites, por isso que ele chama-se flex, né? Eu posso solicitar cartões adicionais, posso ter acesso ao cinema, desconto em espaço do Itaú, com 50% de desconto, teatros também, e todos os benefícios do mundo da Latam PES, que acaba sendo um ótimo cartão, custo-benefício para quem usufrui dos benefícios do Latam PES. Então, também seria uma ótima opção de cartões de alta renda. A outra opção seria o Elo Diners Club, do Bradesco, por exemplo, que você pode solicitar pelos consultores independentes, né? Através de movimentação bancária, faturas de limite de cartão de crédito, né? Então, você teria aí as opções junto ao cartão do Bradesco, né? E você teria a opção, então, do Elo Nanking Diners Club, que agora chama-se Elo Diners Club, do Bradesco, que você pode solicitar através dos consultores, através de movimentação bancária, fatura de limite de cartão de crédito, imposto de renda e outras formas de conseguir a comprovação pelo consultor independente do Bradesco, ou até mesmo nas agências do Bradesco, né? Esse cartão é um cartão muito forte, pois ele é ilimitado agora às salas VIPs do Lounge Key, titular, adicionais e dois convidados grátis, né? Por cartão. Além disso, a pontuação dele é 2.2 no Bradesco e os pontos nunca expiram que vai para o programa Livelo, tá? Que é um ótimo programa também. E o Elo Flex, você pode trocar os benefícios do cartão, por exemplo, para aqueles que você mais gosta. Um exemplo, vamos supor que tem aí, incluso no seu cartão, garantia estendida. Ah, mas eu não quero saber da garantia estendida no meu cartão. Eu quero colocar um serviço de patch. Lá tem. Ah, eu não quero saber de perda de bagagem. Você vai lá no Elo Flex e escolhe o benefício que você acha mais interessante para você. Então você tem aí produtos e serviços da Elo muito interessantes para esse cartão. Chip de viagem, transfero urbano, totalmente grátis, tá? Então acaba sendo um cartão supremo aí do Bradesco. E para adquirir ele é dessa forma. Também é um cartão simples pelos consultores independentes para conseguir o cartão. Então acaba sendo legal essa opção de ter os consultores para poder ajudá-los na conquista desse cartão. Ou através do Bradesco Prime Top Tier ou Private, tá? Que agora ele passa a ser do Top Tier e Private, beleza? Uma outra opção também de cartões de alta renda é o America Express The Platinum Car que também você pode solicitar através dos consultores do Bradesco independente da mesma forma que eu falei do Elo e também nas agências do Bradesco Prime e também varejo e Exclusive por enquanto, tá? Então eles deixam solicitar através do varejo, do Exclusive e do Prime e também pelos consultores independentes do Bradesco. Renda mínima, R$ 20 mil reais tanto para ele como para o Elo pode comprovar através de movimentação bancária, fatura de cartão de crédito, limites, né? Pelos consultores independente. E nas agências do Bradesco através da comprovação de renda que eles exigem, tá? Também acredito ser um cartão bem fácil para solicitar tanto ele quanto o Elo Diners do Bradesco. Pontuação é 2.2 e nunca expiram o Livelo também. Outro cartão muito interessante é o C6 Bank Carbon Black. Mastercard Black do C6 Bank ele vem aí com 2.5 de pontos a cada dólar gasto. Os pontos nunca expiram átomos e você tem 4 acessos grátis junto à Sala VIP do programa Lounge Key. Tanto você quanto os seus 6 adicionais inteiramente grátis, tá? Então 6 adicionais grátis e com 4 acessos cada um à Sala VIP. Além de ter os benefícios da Mastercard Black então acaba sendo um cartão muito bom também para quem tem ele se o limite assim vier atender as suas necessidades. Porque é um cartão de um banco digital onde a comprovação não é feita pela renda ou seja, você não precisa comprovar a sua renda e sim através de dados que eles têm baseado aos seus dados. Você fez bem que a anuidade é 12 parcelas de R$85 e você pode ficar livre da anuidade desse cartão com R$150 mil de investimentos ou gastando R$8 mil por mês. Você fica livre da anuidade desse cartão também. Outra opção interessante de um cartão é o cashback do Banco Inter para o Mastercard Black. O cartão pontua 1% de cashback em todas as suas compras e é um cartão isento de anuidade. O cartão não tem anuidade, é zero anuidade para sempre. Não existe anuidade. Não tem anuidade. Então ele é zero para sempre. 1% de cashback junto ao Mastercard Black do Banco Inter. Acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key titular e adicionais. Ou seja, o titular mais 4 cartões adicionais inteiramente grátis junto à sala VIP do programa Lounge Key do Banco Inter também. E aí, você tem todos os benefícios do Mastercard Black deste cartão. Sendo também um dos melhores cartões de crédito Mastercard Black do mercado e totalmente grátis. Então, custo-benefícios a favor do cliente, esse cartão atenderia inteiramente às necessidades. Se ele der uma aumentadinha no cashback, vai ficar melhor porque está chegando outros cartões com cashback melhores. Então, o Banco Inter precisa se mexer para trazer melhores cashbacks. E mais uma opção que chegou no mercado agora é o Visa Infinity de metal do Rappi. Esse cartão do Rappi, ele te dá 5% de cashback comprando no Rappi e 2% comprando em qualquer outra loja, sites, aluguel de veículos e outros mais. Ou seja, 2% de cashback para qualquer loja que você comprar e 5% comprando nas lojas Rappi e nos parceiros que eles estão trazendo que vai te dar mais cashback ainda. O cartão é um Visa Infinity de metal que traz o luxo de um cartão de metal e ele traz o status de ter um cartão totalmente metalizado. Só que a anuidade dele é 12 parcelas de R$ 89,99 e não tem isenção por gastos nesse momento. O cartão também não te dá acesso a nenhuma sala VIP grátis. Se você usar, terá que pagar a sala VIP do programa Nodiki. Por ele ter um cashback alto é o maior do mercado 2% e 5% então ele acaba tendo benefício. Por exemplo, se você gastar R$ 5.000 em estabelecimentos que não seja no Rappi você teria o cashback suficiente para pagar a anuidade e sobrar ainda. Se você usar no Rappi R$ 5.000 no Rappi por exemplo você vai ganhar cashback suficiente para pagar a anuidade e sobra também. Então assim, é um cartão com custo-benefício bom através de cashback porém não te dá isenção de anuidade como outros que eu acabei de falar também não te daria. Então é ficar atento a essas contas e fazer para você se realmente você gosta de um cartão que te dá cashback ou gosta de um cartão que te dá pontos. Geralmente quando o cartão te dá pontos você pode trocar por passagens aéreas junto ao Smiles do Atampesto da Azul que são os melhores programas você pode usar para trocar por produtos dentro do seu próprio shopping então tem muitas coisas que você pode fazer com pontos milhas junto aos cartões de pontos já o cashback geralmente o dinheiro cai na sua conta ou na fatura para você poder usar junto ao cartão de crédito então acaba que você precisa entender eu quero cashback ou eu quero pontos tá certo? E o cartão do RAP para você conseguir ele é muito simples também através do cadastro que você faz do RAP a chance de você ser aprovado baseado ao seu comportamento de mercado é grande porque o RAP não exige comprovação de renda então também é um cartão de metal que pode vir para o mercado da mesma forma que o C6 Bank faz hoje que o Banco Inter faz hoje para você ter um cartão Black no Banco Inter por exemplo para ter o Mastercard Black dele é uma política simples mas você precisa ter dinheiro R$ 250 mil investido no Banco Inter você pega o Mastercard Black deles então investindo R$ 250 mil você é um cliente de alta renda e teria o Mastercard Black do Banco Inter e a outra opção seria através do Interweek que uma vez por ano eles fazem essa campanha de investimentos rodada de investimentos e se você acompanhar direitinho você pode trocar o seu cartão Platinum para o Black foi assim que eu fiz o meu então é uma oportunidade que todos podem ter também gente tem muitos outros cartões voltados para outros nichos de clientes outros nichos de pessoas que gostam de cartão de programa de pontos ou seja temos o Decolar temos o Advantage temos o Porto Seguro Visa Infinity Mastercard Black da Porto Seguro temos o Deicoval temos todos os cartões de alta renda do mercado que você gostaria de ter e para tê-los é baseado ao comportamento mesmo alguns vai exigir de você relacionamento puro comportamento com o seu gerente parceria com o seu gerente eu escuto muito aqui no canal inscritos falarem assim a minha gerente pediu um seguro para bater a meta dela será que eu faço? então eu também faço pergunta para vocês você quer o cartão Limited por exemplo? então você não vai ganhar um cartão Limited sem nada então um exemplo para vocês alguma corretora te daria um cartão Supremo sem fazer investimentos? eu acredito que não por exemplo a XP para te dar um cartão Visa Infinity que não te dá nenhum acesso ao Salavip com 1% de cashback você precisa investir no mínimo R$50.000 correto? então você teria um cartão Infinite de plástico sem acesso ao Salavip grátis com 1% de cashback o do Banco Inter é um cartão Black com acesso ilimitado a Salavip Lounge Key titular e adicionais e 1% de cashback então é fazer contas e mais contas vale a pena eu investir R$250.000 para ter um Black? será que os investimentos do Banco Inter atendem as minhas necessidades? se atender as suas necessidades seria um ótimo cartão não, não Leandro eu prefiro investir na corretora porque lá eu tenho isso, isso, isso não tem problema também está ótimo se você tem essa convicção está certo o que você está dizendo? perfeitamente está certo? então o que vale é aquilo que você pensa de forma certa de forma correta não é interessante você ter dinheiro em um banco tal ajudar o gerente aqui e não ter nada em troca eu ajudo o gerente sim mas ela também me ajudou a ter o Mastercard Black e Visa Infinite o Limited né ah eu fiz no Cicobi um seguro residencial e ele me deu o Black Merit opa ah o Rápio eu fiz o cadastro e de cara me deram o Visa Infinite show de bola eu vou continuar eu vou pagar anuidade vale a pena pagar anuidade para um cartão que vai me dar cashback apenas eu sou um consumidor de cashback é isso que vocês precisam fazer é isso que vocês precisam analisar está certo? e a forma de conseguir esses cartões é dessa forma que eu falei para vocês relacionamento puro vínculo com a sua instituição financeira para que você consiga então ter esses cartões de alta renda e com boas pontuações tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus cares do te todos tchau l